Olá, eu gostaria de ser aqui, de Roma, de tudo e de hoje, mais caro que eu falo do ortogésico, porque estou falando italiano e se eu falo de um grande momento, é importante. Nós, como futebolistas, temos uma responsabilidade social e a verdade é que todos nós, que aqui estamos, temos uma vida normal. E eu, ontem, pude ver os meus companheiros a alcançar os pontos de final da Conference League, na bancada, tranquilo. Hoje, na tarde, eu vou poder treinar e preparar este grande jogo que vamos ter domingo, e prepará-lo da melhor forma para o vencer. Mas a verdade é que temos uma responsabilidade social muito importante e tudo o que pudermos dizer, fazer, para dizer stop à guerra, temos essa obrigação, porque existem muitas pessoas a se querer e nós temos essa responsabilidade. Obrigado.